A Render tem um potencial absurdo e nesse vídeo você vai saber como que ela funciona. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. A Render tem o objetivo de oferecer renderização de alta qualidade e preço acessível para qualquer pessoa em qualquer lugar, seja um cliente individual ou seja uma empresa. Ela é composta por uma rede global de computadores e está muito bem posicionada para atender a crescente demanda por renderização em nuvem que deve aumentar bastante nos próximos anos. Então a promessa desse projeto é que ela seja a próxima AWS, só que muito mais eficiente por ser através de blockchain. A AWS, caso você não conheça, é um serviço de computação em nuvem da Amazon. Basicamente ela compra chips de computadores e placas gráficas de empresas como a NVIDIA e depois os usa para criar servidores de dados massivos, permitindo assim que usuários de todo mundo possam hospedar os seus conteúdos, fotos, vídeos, etc. Só que o grande problema da AWS é que ela é de uma empresa, somente uma empresa. Então a gente tem um único ponto de controle. Então é uma solução centralizada. O que significa que os dados são hospedados pela Amazon e se a Amazon falhar, você não terá mais acesso a esses dados. A Render quer solucionar esse problema permitindo que os processadores de dados possam alugar o seu poder de processamento. Assim os criadores de conteúdos, por exemplo, podem utilizar esses dados que vão ser muito mais baratos para criarem animações 3D, vídeos e muito mais coisas que precisam de computação pesada. E aí alguns dos potenciais clientes da Render são estúdios de cinema, criadores de NFTs, arquitetos, desenvolvedores de metaversos, designers de interiores e animadores, por exemplo. Então ao invés de toda essa rede ser hospedada por uma única empresa, nesse caso a Amazon com o seu serviço AWS, ela é hospedada, na verdade, por toda uma comunidade global de renderização de dados. E a Render em 2017 anunciou o seu token RNDR, que foi lançado oficialmente em 2019. Esse token é fundamental para o projeto da Render. Em 2023 ele teve uma mudança significativa no seu modelo econômico. Essa mudança se chama equilíbrio de queima. E o objetivo disso é criar um equilíbrio entre oferta, demanda e poder de processamento. E agora cada parte do conteúdo que precisa ser renderizado possui o seu valor em dólares americanos e não mais em RNDR. Após a conclusão, o criador de conteúdo queima a quantidade de RNDR em dólares americanos que foi utilizada naquele processamento. Isso reduz a quantidade de moedas em circulação e ajuda com que a RNDR não tenha uma grande inflação. Além disso, isso permite com que o algoritmo consiga calcular de uma forma muito mais eficiente quais os recursos serão necessários para determinada renderização. Em novembro de 2023 a Render também passou por uma grande mudança. Ela mudou a sua infraestrutura da rede Ethereum para a rede Solana, visando dar mais eficiência para suas operações graças ao tempo de processamento ser menor na Solana e as taxas serem mais baixas também. E graças a isso tudo a Render vem chamando muita atenção e já atingiu um novo topo histórico na casa dos 13 dólares e 53 centavos. Eu vou dar duas formas de você comprar o token RENDER. Aqui no Brasil, em uma exchange brasileira, você consegue comprar o token da RENDER na Brasil Bitcoin. Tem ótimas taxas, corretora com experiência de usuário fantástica. O link para abrir a sua conta na Brasil Bitcoin gratuitamente vai estar no comentário fixado. Outra forma de comprar RENDER é na BingX. É uma corretora internacional que eu gosto bastante de utilizar. Tem boas taxas também, gosto bastante do aplicativo deles. Também vai estar o link no comentário fixado. Por que eu dei duas opções, uma nacional e uma internacional? É porque agora as regras de imposto estão diferentes dependendo de onde a sua criptomoeda está. Se a sua cripto está em uma corretora nacional, a regra é uma. Se a sua cripto está em uma corretora internacional, a regra é outra. Se você não entende nada disso e você é investidor de cripto, você vai precisar entender. Eu vou deixar o vídeo na sequência, onde eu explico tudo sobre isso, para você entender de verdade como você declara esses tokens que você comprou no seu imposto de renda. Vejo no próximo vídeo e obrigado por assistir até o final.